João Gomes da Silva, administrador de marketing e vendas da Sograto Vinhos, uma das empresas de referência do setor em Portugal, não só em Portugal, também na Europa e no resto do mundo. João, a propósito deste coronavírus, vocês neste momento conseguem ter algum tipo de estimativa face a alguns prejuízos que comecem a ter nesta fase? Boa tarde. É muito cedo para termos estimativas sobre prejuízos, é talvez até muito cedo para termos uma estimativa de onde é que toda esta situação nos vai levar. Penso que é relativamente evidente e relativamente óbvio que vai ter de existir uma perca de vendas, já temos alguma desaceleração, no caso das distribuidoras a vender diretamente aos clientes, já temos alguma desaceleração que é muito mais significativa e, em alguns casos, até paralisação no canal de on-trade, portanto de restauração, e temos, enfim, alguma prudência no caso das vendas de off-trade. É, no entanto, uma situação que só está a ser, enfim, possível de trabalhar em termos de expectativa para os próximos dois, três meses. Depois disso, é ainda uma incógnita, não é? Precisamente, João, por falar em expectativa, nesta fase mais do que nunca convém existir uma certa gestão dessa mesma expectativa. O vosso sentimento, ao escutarem aqui os diversos intervenientes que existem neste mercado de vinho mundial, o vosso feeling, digamos assim, é que os mercados estão receosos ou já passaram essa fase do receio e estão um bocadinho mais além, estão com algum pânico face àquilo que possa vir a acontecer? Olha, curiosamente, eu não posso dizer que tenha sentido pânico em nenhum dos mercados e temos o registro de contactos que fizemos de uma forma muito sistemática nestes últimos dias, na prática, nesta última semana e meia, quando começámos a tentar recolher a informação. Antes disso era muito cedo. Não vi pânico. Vi, evidentemente, em mercados onde a exposição é superior ao canal de restauração, há algum receio e alguma necessidade de começarem a ter estratégias de mitigação do lado financeiro, de financiamento da atividade, mas do lado de off-trade, e nós temos mercados que foram atingidos pela crise muito no início, como por exemplo o Japão, do lado de off-trade, devia ter alguma expectativa de que a resiliência fosse muito grande. É evidente que há um primeiro impacto que é sempre pior, que tem a ver com a adaptação das cadeias de supply chain dos retalhistas em que se sente perturbação, mas depois há também muita transferência de consumo, que dependendo das condições macroeconómicas e da forma como elas foram evoluindo, vai trazer uma dinâmica a canais alternativos, digamos assim, ao consumo on-trade tradicional, que tem trazido as pessoas na alguma expectativa de que as coisas se vão desenrolar. Precisamente, João, tendo em conta a vossa experiência neste conjunto diversificado de mercados, vocês estão presentes em mais de uma centena de países, quais são aqueles mercados mais calmos, geograficamente falando, e quais são aqueles mercados que nesta fase estão um bocadinho mais nervosos, digamos assim? Eu penso que a crise tem uma geografia muito concreta, que no fundo, infelizmente, corresponde à própria faseamento, desenvolvimento da doença, não é? Nós começámos por ter um impacto muito forte no mercado chinês, que eventualmente parou, e tem vindo da Ásia para o Ocidente. E, portanto, nós vemos que os mercados do continente americano ainda estão relativamente imunes a grandes impactos, estamos a falar do caso do Canadá, os Estados Unidos a situação deteriorou-se, por exemplo, mais rapidamente até do que do Canadá, mas também se deteriorou mais tarde, enquanto que do lado asiático já começamos a ver claramente uma estabilização, referido ao caso do Japão, e é talvez o mais significativo, uma estabilização da situação. Portanto, atingimos o, digamos que atingimos o patamar, nesta fase, com aquilo que existe de conhecimento, seja relativamente ao controle da epidemia, e, portanto, ao controle das condições que mantêm as pessoas afastadas do consumo, portanto, aquilo que se chama as condições de lockdown, seja também das condições macroeconómicas, que eu penso que é uma das variáveis que neste momento mais influenciará a situação a médio prazo, e que ninguém é capaz de prever, a não ser que vão ser situações que não são iguais àquelas que existiam antes da crise, claro. Para além deste aspecto da comercialização, o Sogrape está também com interesses, em termos de produção de vinho de raiz, em continentes tão diferentes, como a América do Sul, como Portugal, como Espanha, como Nova Zelândia, qual é a mensagem que vocês também internamente tentam passar a quem vai continuando na empresa a manter as coisas funcionarem, seja a trabalhar a partir de casa, seja ainda a trabalhar no terreno? Olha, primeiro, porque temos uma dispersão, particularmente de atividades de produção, também muito significativa, há situações completamente diferentes. O hemisfério sul está a entrar em vindimas neste momento, particularmente na América do Sul, está a entrar ainda numa situação em que a existência da epidemia é muito limitada e em certas localidades mesmo inexistente, felizmente é nas localidades onde temos as unidades de produção na América do Sul, mas é óbvio que uma situação de vindima é sempre uma situação de grande exposição, porque é uma situação de grande intensidade de trabalho e de aglomeração de pessoas. como em todos os locais, temos seguido estritamente as indicações das organizações de saúde locais e, portanto, há sempre, e isso é, seja nas pessoas que estão em teletrabalho, seja naquelas que continuam nas atividades de produção, é sempre uma orientação de proteger ao máximo as pessoas que estão no seu local de trabalho e de, todo em todo, aquilo que for possível a fazer por teletrabalho ser feito em teletrabalho. É assim que estamos a fazer. Eu diria que, por uma, enfim, por uma ironia do destino, que neste caso é positiva, a dispersão da epidemia acabou por se fazer mais tarde, e Deus queira que não chegue lá ou que não chegue com intensidade, naqueles países que estão agora a iniciar a vindima e, portanto, até agora, o impacto nessa matéria tem sido bastante limitado. Há depois a questão do nosso próprio mercado, digamos assim, do mercado interno, do mercado português. Estamos todos na expectativa, tal como acontece noutros países europeus. Há previsões que apontam para um mais ou menos regresso a uma certa normalidade a partir de maio. Há previsões menos otimistas que apontam para esse início de regresso à normalidade apenas a partir do mês de junho. Vocês já conseguem, não digo que ter uma estimativa desse tal regresso à normalidade, mas já conseguem perceber um sentimento que aqui em Portugal mais se vive junto daquelas pessoas que, por um lado, podem ser vossos fornecedores até na altura e podem ser também vossos clientes a partir de outra parte da cadeia do processo. Existe uma calma? Existe um certo otimismo? De alguma forma? Eu diria que existe uma grande expectativa. Como digo, sente-se muita preocupação nos clientes de hoteleria e restauração. É normal. e é impossível traçar neste momento um cenário. Eu diria que todos nós nos temos que preparar para o pior e esperar que o melhor seja aquilo que acaba por acontecer. Se vamos ter uma situação de limitação de circulação, seja de clientes, seja de consumidores, que vai durar até meados de maio, ou se isso vai-se depois prolongar até por junho adentro, penso que o mundo nós sabe. Se essa limitação, e aqui isto é um fator extraordinariamente importante para o mercado nacional, vai corresponder a uma limitação geral na Europa, porque eu penso que nós não conseguimos isolar a situação no mercado português, vai ter muita implicação sobre os fluxos turísticos, por exemplo. E isso, esses fluxos de turismo, uma coisa é fazer um verão em Portugal com atividade de turismo, outra coisa é fazer um verão em Portugal sem essa atividade ocorrer. E isto fará uma enorme diferença. A verdade é que neste momento não sabemos se vamos ter turismo ou se não vamos ter turismo. Outra coisa que não sabemos é se saímos desta situação de limitação de circulação e, obviamente, de alguma limitação dos canais, enfim, tradicionais de consumo com uma situação macroeconómica que há particularmente ao nível de desemprego que eu acho que é a variável mais traumática e também do ponto de vista social, mas também que mais determina a propensão para consumir, não é? vamos sair com que capacidade, com que resiliência é que o mercado de trabalho vai resistir, que tipo de medidas de política económica, que são com certeza medidas completamente fora daquilo que é a tradição de intervenção nestas crises, porque isto é uma crise diferente de todas as outras, com certeza muito diferente da crise financeira de 2008, 2012, 2013, vamos ter um mercado de trabalho mais resiliente porque houve apoios ou houve intervenções que permitiram essa resiliência ou vamos entrar em, e aí é indiferente, seja em maio, seja em junho, com uma taxa de desemprego de 18% como chegámos a ter na crise financeira. Essa é que vai ser a grande variável e que nós não temos ainda um controle sobre ela. se sairmos com um desemprego muito alto, e eu diria que isto seria a conjugação do cenário mais desfavorável, que é sairmos com um desemprego muito alto e com um setor de turismo que não consegue fazer o reinício da atividade de uma forma imediata, seja porque os estabelecimentos não recuperaram, seja porque não houve mercados emissores. Aí teremos uma situação que é obviamente muito mais complicada. Agora, isto é metade do mercado. É óbvio que o desemprego afeta o mercado como um todo, mas no canal de off-trade é também, começa a haver sinais que depois de uma situação inicial em que as cadeias tiveram que se adaptar a uma situação para que nunca se pode estar preparado, que é uma situação de pico de procura de determinados determinadas categorias, determinados produtos e que exige que se concentrem aí, para uma maior normalização na cadeia de abastecimento e com uma maior normalização vem um retomar das vendas. E enquanto houver uma situação económica de base, o consumo em casa vai até aumentar e portanto, desse ponto de vista, vão é surgir muitas necessidades e de certa forma oportunidades se quisermos são obstáculos que se ultrapassam criando aqui alternativas para chegar a esses consumidores que vão estar em casa a consumir durante um determinado período de tempo e que forçosamente não vão fazer a sua compra de consumo em casa da mesma maneira como fariam, seja porque fazem online, seja porque fazem com entrega em casa, enfim, todos esses canais que até agora já existiam mas que tinham pouca expressão provavelmente vão ganhar uma expressão maior. E depois temos por último um fenómeno que também nenhum de nós sabe, se calhar neste momento dizer, é até que ponto é que ao sairmos da crise esses canais mostram uma resiliência para assumir uma importância que não tinham até agora ou se voltamos à situação de partida em termos de um consumo mais tradicional, não sabemos ainda. Precisamente, o João já deu aqui mais algumas pistas para a parte final desta conversa. Está visto que a campanha da Páscoa praticamente deixa de ter impacto final nas contas de qualquer empresa. O verão continua nesta fase a ser uma incógnita. Uma eventual grande aceleração de todo o processo durante o segundo semestre será ainda assim suficiente para amparar parte das perdas no balanço final do ano? Não, eu diria que temos que ser razoáveis até nas nossas expectativas otimistas. Eu acho que a dimensão daquilo com que nos confrontamos em termos da alteração que durante um período que não vai ser de duas semanas com certeza provocou no funcionamento da economia até no funcionamento da própria sociedade não se vai recuperar em seis meses do segundo semestre do ano que tradicionalmente até é um semestre mais importante do que o primeiro mas não se vai recuperar até porque seria extraordinariamente difícil neste momento explicar como é que do ponto de vista de políticas económicas se conseguiria neutralizar completamente o efeito económico desta crise que vai nos vai confrontar durante dois meses dois meses e meio três meses que seja como ninguém consegue fazer isso eu acho que nós não conseguimos com certeza eu acho que é de presumir que o segundo semestre venha a ser melhor do que o primeiro agora vamos ter um ano difícil vamos penso que não há que não há grande forma de fugir a isso Há já quem comece a ventilar a possibilidade de depois de toda esta crise digamos assim terminar sobretudo produtos como é o caso do vinho não é propriamente um produto de primeira necessidade correr ser o risco de começar a ser vendido a qualquer preço simplesmente porque é preciso atingir o mínimo de resultados o João teme que isso em termos genéricos possa vir a acontecer no mundo? Não é um cenário que nós possamos afastar também não também não temos a garantia que isso vá forçosamente a acontecer a um a um ponto que realmente transforme estruturalmente a situação de preços ou transforme dramaticamente a situação dos preços no mercado que eu penso que o primeiro impacto que vamos sentir será claramente de menor procura na vindima do próximo ano e por essa via muito provavelmente numa baixa de preços à produção de uva e portanto à primeira transformação no caso dos setores da economia que fazem só a primeira transformação porque vai existir estoque acumulado haverá algum preço haverá algum alguma pressão nos preços de mercado a gramel penso que sim é natural havendo um excesso de oferta haverá alguma pressão se essa pressão se transmite depois aos preços do mercado de vinho engarrafado e em particular no retalho penso que a transmissão não é indiata não é automática de imediato mas vai depender muito da situação a que chegámos e como digo ainda é muito cedo para sabermos João duas questões finais antecipando ainda também um bocadinho este segundo semestre do ano acha que haverá muito um marketing de guerrilha? não eu não diria eu não lhe chamaria marketing de guerrilha eu acho que vai ser um semestre extraordinariamente desafiante com todo o cuidado ao usar esta expressão vai ser um semestre muito interessante para os profissionais que trabalham o marketing de vinho porque as marcas mais do que se imporem aos consumidores vão ter que demonstrar que conseguem estar próximos e que conseguem estar ao lado dos consumidores estamos numa estamos numa fase muito difícil da nossa vida enquanto sociedade num de nós pode dizer que não está a ser afetado não há não há cor não há raça não há religião não há classe socioeconómica que possa dizer que está imune e portanto vamos ter a necessidade de conseguir fazer essa aproximação de forma a que as pessoas se sintam próximas das marcas e esse vai ser a grande chave e eu acho que todos os próximos meses e provavelmente entrando durante o segundo semestre vamos ter um ambiente onde vai vai ser melhor quem conseguir realmente estar próximo dos consumidores e vai ser por isso um momento muito interessante diria eu uma derradeira questão não lhe vou pedir obviamente para antecipar a estratégia que é sobre se eu quiser fazer pode fazê-lo vai seguir nos próximos meses mas se tivesse que deixar aqui uma mensagem final uma espécie de conselho por um lado aos seus parceiros do setor por outro lado ao próprio consumidor final que concederia-se? Eu diria duas coisas aos consumidores e aos clientes diria que poderão contar conosco com as nossas marcas para estar com eles e próximo deles nos momentos menos bons como estivemos nos momentos bons como estamos nos momentos bons e isso vai ser com certeza aquilo que vai orientar já está neste momento da programação que desenvolvemos numa semana só já é isso que nos orienta relativamente enfim a todos os nossos colegas do setor eu acho que há uma mensagem muito simples estamos todos juntos nisto mais uma vez a crise não escolhe empresas grandes ou pequenas vinhos mais baratos ou vinhos mais caros marcas que vendem mais em restauração ou que vendem mais em off-trade por muito diferente que os canais eventualmente possam funcionar e eu acho que estamos juntos nesta crise eu acho que é juntos que devemos tentar sair nela haverá oportunidades com certeza para desenvolver trabalho em conjunto que vão ser porventura mais importantes agora até do que foram até aqui do que faço a cara no m não ainda que vão ser Obrigado.